Um rapaz de 27 anos arrumou um portão de uma residência no bairro CPA3 aqui na capital. É isso, ele arrumou o portão, pegou lá, meteu a mão. Depois de furtar vários objetos da casa, ele foi perseguido pelos vizinhos que quase o lincharam no meio da rua. Perderam a paciência. O homem que estava completamente drogado, alucinado, foi preso pela polícia militar e o Fernando Moreno traz os detalhes aqui, ó, no cadeia. O descamisado que vocês estão vendo aí chama-se Heidner Carneiro. Esse rapaz aí tem várias passagens, pelo menos umas oito. Furto e roubo, viu? Essa noite ele estava ali pelo CPA4, entrou numa residência, estourou o portão e saiu de lá com alguns objetos eletroeletrônicos, né? E o pessoal viu ele correndo, sabe? E a polícia foi pra trás, pra frente, pega, não pega, pega, não pega, pega, não, como é que não pega? É que Heidner, como é que tá? Se machucou todo, tudo é sangue, mancha de sangue. Ele tá pra lá de Bagdá, pasta base, no quengo, tá daquele modelo, né? Fez aquele uso legal, viu? Olha só, trouxe só um, a polícia trouxe só um eletrodoméstico, que é aquele que tá na mão ali do sargento Canetti. Ali, ó, aquele ali. Mas era, tinha o mais, o eletrodoméstico. Ei, Heidner, tu fez isso pra quê, macho? Tu queria vender, né? Ele disse que quer ir embora pra casa da família dele, que eu moro lá em Jatai, Goiás. Tu tá distante demais da tua família. O que tu tá fazendo aqui? Hum? Jatai, terra boa, né? Próximo de Rio Verde. Né, Heidner? Hum, não é isso? E tu queria fazer o quê? Não sei, era pra vender, pra ir embora, comprar passagem, né? Não, não pode? Nada não, irmão, não obedei nada, não. Não, tu furtou, né? Furtei nada. Fez o quê, então? Fiz nada. Mas tu não entrou lá na casa da família lá? Não entrei nada, irmão. Estourou o portão, se machucou, olha só como é. Ele punhou outros povos pra lá, irmão. Outro povo, né? O povo pegou ele, né, Streck? Ninguém pegou eu. É, a população correu atrás dele. Eu que entrei, eu que roubei, eu que fiz tudo. Foi tudo tu? É, hum, hum. Eu que sou o monstro. Mas isso era pra vender? Era pra quê isso aí? Fala pra mim. Era pra vender, pra fumar droga. Foi eu, tudo é eu. Tudo culpa minha, irmão. Como uma situação aqui do reino é que, segundo ele, quer ir embora, né? E essa noite a forma dele ir embora não tá muito certa, não. Porque ele arrombou o portão, se cortou, ficou na forma que vocês estão vendo. E pede aqui, humildemente, como ele tá falando aí, né? Uma forma de alguém ajudar ele pra ele ir embora. Que ele não quer ficar aqui. Que é perto da família dele. Lá mora quem? Teu pai, tua mãe, é? Lá mora é minha mãe. Tua mãe? Aham. Ele é nascido lá, então? Sou nascido e já tá em Goiás. Sou de lá, eu tenho que ir embora pra lá. Dentro da residência já tinha vários eletroeletrônicos separados, né? Vários deles embalados no próprio cobertor aí da casa da vítima. Porém, foi frustrado aí com a chegada dela em sua residência. É, e gente correr atrás dele ali. Quase que a população lincha ele. Positivo mesmo. Mesmo ele estando sob efeito de substância, conseguiu ainda ser evadido do local, né? Tá ferida aí a mão dele, como vocês puderam observar. Mas conseguimos lograr isso e localizá-lo ali na residuadeza mesmo. Anete, ele usou... Ele tá passando efeito pelo que a gente tá vendo ali da droga. Mas quando vocês chegaram lá, tava muito pior. Tava. Ele tava num estado deplorável, né? Não sabia o que tinha acontecido, segundo relatos dele lá no momento. Não sabia nem o porquê tava sendo conduzido. Porém, as vítimas, como foi fragranciada a presença dele lá, foi conduzido. É, né? A gente nem sabe se ele conseguiria levar tudo dentro da forma que ele estava também, né? É, pelo tamanho da separação de lá dos móveis da vítima, né? Bem provável que ele iria ter trabalho. Mas é diante de um relato verdadeiro para o balanço geral. Tchau.